E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, vida muito boa e sempre vai dar certo. Nosso município tem o slogan que é tempo de inovação, mas infelizmente nós estamos com muitas dificuldades ainda em relação à marcação de consultas, informações médicas para os pacientes. Nós estamos mais uma vez fazendo uma indicação para a Prefeitura para que melhore este relacionamento do município com o paciente para que possa ter uma agilidade também em relação às consultas e todo o tratamento médico. Também hoje estamos discutindo um assunto muito importante, produzimos um projeto de lei para que haja um encaminhamento prioritário, rápido, para o diagnóstico de pessoas com doenças raras. Uma pessoa com doença rara, ela não é cara, é um gesto de amor, dignidade, fazer com que esse tratamento seja prioritário e por isso o diagnóstico também. Hoje é o dia 792 de mandato. Ainda tem muito mais pela frente.